E aí galera, mais um vídeo aqui Léo Travadão Arrastando tudo Garrou a roda no meio fio Garrou a roda no meio fio Ah não Jipeira E aí galera, o jipão aqui 205 Jipeira, outro jipão aqui E aí galera, mais um vídeo aqui Léo Travadão Arrastando tudo Garrou a roda no meio fio Garrou a roda no meio fio Ah não Jipeira Aí galera, o jipão aqui 205 Jipeira, outro jipão aqui Travadão chegando na área Calça da Head Start Garrando tudo Tá dormindo Vai para a Santa Silvinha Vamos lá com o Silvinha Bom Oi Vem Ó o Miquinho Miquinho Vem aqui do Micão O que dá Saber aqui Saber, vim com o Rápido É o Saber de garagem É o Saber de garagem Cusquinha que vocês querem ver aí Ó galera Negócio de rio Se você não ama nada Eu vi um assadeiro Engraçado que você é um centro azul azul Foi antes Não, tem até você anotar azul azul é feio né O updino é bonito né Se eu vi uma sabera Não sei se foi G7 A musculeta vermelha aqui lá é normal G7 Não sei se é G6, G7 Galerinha aqui ó Galera velozes furiosos Cadê a Coca? Pega a Coca aí para filmar Pensa no cara lindo Amelha reunida aqui ó Faltou só o churrasco Cadê a Coca aí